No Descomplica Ian de hoje eu vou mostrar para vocês o terceiro ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro que é um dos lugares que vocês mais têm me pedido para mostrar. Então fica aí porque está começando mais um Descomplica Ian. Muita gente vem aqui tirar foto, mas pouca gente procura saber a história desse lugar. E o Celaron, Jorge Celaron, que foi o responsável por essa escadaria toda, ele era um morador aqui da rua. E ele já estava de saco cheio de ver esses degraus sempre maltratados, estava ruim. Aí ele falou, eu vou consertar esses degraus aqui porque é o lugar que vai para a minha casa. E aí ele começou a colocar uns azulejinhos. Só que como todo artista, você sabe como é que artista é, foi lá e colocou um azulejo amarelo, outro verde, outro azul. E aí começou a virar essa mistura de tudo quanto é azulejo. Os vizinhos dele reclamavam, ficavam falando, essa coisa baranga. Mas com o tempo o negócio foi pegando gosto, foi pegando gosto, foi pegando gosto, até que chegou a isso que a gente está vendo hoje. Uma das coisas mais divertidas daqui é você ficar olhando os azulejos. Porque cada azulejo tem uma história, vem de um lugar, às vezes eles têm poemas, às vezes eles contam histórias de um lugar, tem dedicatórias. É como se fosse um livrinho, né? Você fica ali lendo, vendo coisas diferentes. Tá, mas como que ele conseguiu o azulejo do mundo inteiro? Então, no começo, gente, Celarão, ele era bem pobre, tá? Ele não tinha dinheiro nem pra pagar as próprias contas. Mas virou uma obsessão dele construir isso aqui. Então as pessoas mandavam pra ele? Não, no começo ele ia, tipo, em depósito de lixo, pegava na rua e começava a quebrar e colocar. Com o tempo, as pessoas começaram a gostar do trabalho dele, e os turistas conheceram e começaram a mandar os azulejos. Também, tipo, a pessoa vinha aqui e falava, ai, trouxe um azulejo pra você. Que dá pra ver, tem azulejo pintado à mão, azulejo chinês, ó. Dizem que hoje tem azulejo de mais de 67 países espalhados aqui. E no total são mais de 2 mil azulejos. É muito bonito, não é? É lindo. Tipo, é muito misturado esse lugar, é muito engraçado. Uma foto da princesa, do outro lado já tem, tipo, uma foto de um urso no Alasca. Uma das marcas do Celarão era pintar azulejos de mulheres negras grávidas. E ele nunca quis explicar o porquê, ele só falou que era uma coisa do passado dele, mas nunca disse o que era. E aqui é muito legal, porque cada hora você acha uma mulher negra grávida em algum lugar. É tipo, até uma brincadeira você ficar tentando achar essas mulheres negras grávidas. E o mais legal de todas é esse aqui, em que ele se pintou como uma mulher negra grávida, mas a cara é a dele. Esse cara tinha muito humor. Se você quer tirar a foto aqui de boa, sem confusão, vem bem cedo de manhã, tipo, 8 da manhã, 8 e meia, que aí você vai conseguir tirar as fotos do jeito que você quer. De 9 horas da manhã em diante, muitas vans passam aqui no Pro Cristo Redentor. Então dá muito gringo, dá muita gente. É disso que eu tô falando, olha só. Eu acho que o melhor lugar pra tirar a foto não é lá embaixo, onde todo mundo tira com o Rio de Janeiro Celaron, mas aqui em cima. E aqui em cima fica super vazio, olha só. Lá embaixo lotado, cheio de gente aqui de boa. E aqui atrás tem a bandeira do Brasil. Chegando aqui no final, depois de 215 degraus exatamente, dá pra ver lá embaixo tudo. E terminando essa escadaria, já começa Santa Tereza, que é um bairro muito legal também, eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Então pesquisa que vocês vão descobrir o que tem pra fazer em Santa Tereza, andar de bondinho e tudo mais. Eu só não recomendo subir a pé, porque infelizmente Santa Tereza tá um pouco perigoso. O Celaron costumava dizer que a escadaria era uma obra inacabada e que ela só ia estar pronta no dia que ele morresse. Era muito comum encontrar com ele por aqui restaurando alguns azulejos. Mas em 2013 ele foi encontrado morto na mesma escada que ele passou boa parte da sua vida fazendo arte. Apesar dele não ser brasileiro, o Celaron era chileno. A gente vê que ele entendia muito do nosso país, né? Porque essa escada, ela tem toda a alegria e a diversidade de culturas que fazem parte do Brasil. Bom gente, pra terminar o vídeo de hoje eu queria dar algumas dicas pra vocês. Olhem os azulejos, depois aproveitem pra dar um passeio na Lapa, conhecer o Palácio do Catete que fica aqui perto. Se é a Confeitaria Colombo que é um lugar que também fica aqui perto. O Real Gabinete Português de Leitura. Todos esses vídeos tem aqui no canal, o Museu do Amanhã. Então aproveita, assiste os vídeos aqui do canal. Que sempre tem um lugar legal pra você conhecer, gastando menos de 50 reais. Se você gostou do vídeo de hoje, aproveita e se inscreve aqui embaixo no canal. Então deixa também, gente, de comentar quais lugares do Rio você quer que eu mostre aqui no canal. Que eu ainda não fui, um lugar pra comer, um lugar pra dançar, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Descomplique An. Beijo, galera.